Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Entre percos e viela, conhece a sua lei Nunca dá mancada a tapa do menino rei Trapa, 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 trapa do menino rei Menino rei, trapa do menino rei Menino rei, é a trapa do menino rei Menino rei, trapa, 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 trapa do menino rei Esse é o W7 Martins É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Ô PZ, ô PZ, ô Manu Pose Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Menino cresceu, virou menino rei Cada lugar tem um menino, cada lugar tem um rei Menino cresceu, virou menino rei Entre percos e viela, conhece a sua lei Entre percos e viela, conhece a sua lei Nunca dá mancada a trapa do menino rei Trapa, 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 trapa do menino rei Esse é o W7 Martins, é o terror do YouTube